Aqui no Jacarezinho, quinta sim, quinta não, quinta aqui, quinta da Lapa, rap, ritmo e poesia, é tudo nosso. Sim, empenhado no seu bem-estar, a favela é socialista, me deu overdose de consciência, coisa hedionda, e agora, antegozando a ensanguentada presa, odiado das moscas repugnantes, para comer meus próprios semelhantes, eis-me sentado à mesa, como porções de carne morta. Ai, como? Como os que como eu têm carne com este assombo que a espécie humana em comer carne tem? Como? Um dia, quem sabe, talvez seja tarde, pois os átomos sobranvam intensamente nossas cabeças, mas você que se esquiva desse ângulo incandescente, perceba quanta gente incoerente se esquiva desse ângulo de prazer, mas no entanto outros sentam nas calçadas, e esboçam em suas faces revoltadas, deprecação misturada com o seu bem. Mão da cabeça, cumpadre, mão da cabeça, mão da cabeça, tá com fragante, cumpadre, tá com fragante, tá com fragante? Eu fui pego pela câmera, eu fui pego pela câmera, as câmeras me pegaram, eu estou num big brother, um big brother ambulante da cidade grande, um big brother, um grande big brother. Câmera pra todo lado, onde é que sua porra vai parar daqui a pouco eu vou ser visto até quando eu for cagar, caralho. Certo que magia menos dia, minha profana biografia de vícios e excessos, ia chegar ao sagrado ouvido do pai de todos. Criativo que é, o Criador criou o júri dos anjos justos para me julgar. Aí todos naquela CPI celeste, votaram a favor da minha absolução. Mas Deus, o sábio, que sabe que sóbrios, eles me condenariam. Se liga na parada aqui, ó. Se liga na parada aqui, cara. Na constituição do meu país, eu fiquei maravilhado e me senti mais feliz. Vígora, eu não sabia que era tudo hipocrisia. Está no papel, mas não cadia. Era só para nos enganar. O simpático, para de formar caô. 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 O que está acontecendo aqui é o seguinte, é poesia, cultura, é debate, é tranquilidade, é emoção, certo? E é isso aí, é quinta-feira sim, quinta-feira não, rap aqui na situação. Minha escola é rima na mira, da tradição, então se liga, ouça a minha história, meu amigo, minha amiga, por um pouco de paz, arruma uma boa briga, seria eu algum talento na vida, nem só de sonho, meu amigo, camarada, talvez a realidade seja uma barca furada, uma sinalha, mas não sou um único, vai querer viajar e validar seu bilhete único, me considero poeta, salva de concreto, sou bem discreto, mas o papo é rap, então vou direto ao ponto, ao próximo ponto desse itinerário, uns me respeitarão, outros me acharão, otário. Favela, esses becos, essas vielas, quantos poemas me deram, quantos me tomaram? Quem mora na rua, anda o dia inteiro de pijama. Imagina, imagina quando a gente fez essa sociedade, imagina quando a gente levantou parede, imagina quando a gente quebrou a parede, imagina só, imagina, imagina agora a gente fazendo rap, ritmo e poesia, imagina só, quem diria a gente iria aqui hoje. Eu não acreditava, mas aconteceu, graças ao careca, à NF, a eu, ao Rumba, a todos que estão presentes, a favela, claro, sempre. Porque meu fósforo chega aceso, depois dela puxar o cigarro e antes de acender o isqueiro. Momento oportunico.